O sol irá brilhar Será mais branca o rio Será tão claro quanto a esperança Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Porque tudo é distante E sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense ter encantado Porque tudo é mentira E sem você não há mais vida Num dia lindo e claro Você virá me buscar Em uma carruagem como num conto de fada Você estará aqui Eu seguirei meu sonho Com um final feliz Selado com um beijo Porque quando eu te vejo A minha voz se cala Porque tudo é distante E sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense ter encantado Porque tudo é mentira E sem você não há mais vida E sem você não há mais nada Não há mais vida E sem você não há mais vida E sem vocês não há mais nada E sem você não há mais vida